Muito bem, pessoal. Aqui é o Daniel do canal Hiperdidático e a gente está aqui com a questão de potenciação. A oitava parte de 4 elevado a 32 é... Aí temos quatro alternativas aqui. A, 4 elevado a 61. B, 4 elevado a 30. C, 2 elevado a 61. E, d, 2 elevado a menos 61. Qual é a resposta correta? Bem, a oitava parte de 4 elevado a 32. Parece complicado, né? Mas, por exemplo, digamos que você tem uma pizza, certo? A oitava parte dessa pizza é um oitavo dela, né? Então, a oitava parte de 4 elevado a 32, na verdade, pessoal, é 1 sobre 8, que é um oitavo, de 4 elevado a 32, certo? É assim que a gente monta a nossa expressão aritmética. Perfeito. Eu posso fatorar tanto o 8 como o 4. Se eu fatorar o 8, nós sabemos que é 2 ao cubo e 4 é 2 ao quadrado. Então, aqui ficará 1 sobre 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado elevado a 32. Aqui nós temos potência de potência, pessoal. Para quem não recorda, potência de potência, digamos que eu tenha uma base A elevada a um expoente M, e esse expoente está elevado a um outro expoente, um expoente mais externo, N. A potência de potência, a gente resolve da seguinte forma. Repete a base e multiplica os expoentes, M vezes N, ok? Então, eu vou apagar aqui essa explicação e vamos fazer a multiplicação aqui. Eu vou repetir a minha primeira parte, 1 sobre 2 ao cubo, vezes, repita a base, que é o 2, e aí multiplica os expoentes. 2 vezes 32 vai dar 64. 64 é o nosso expoente. Eu posso reescrever toda essa expressão dessa forma aqui também, pessoal. E aqui é uma multiplicação, né? Então, vamos lá. 2 elevado a 64 sobre 2 ao cubo. Porque aqui é como se tivesse 1 e a multiplicação de 2 ao cubo vezes 1 vai dar 2 ao cubo, tá bom? E aqui, pessoal, nós temos um quociente, certo? Uma divisão. Quando nós temos uma divisão de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Para quem não lembra dessa regra, eu vou demonstrá-la aqui. Digamos que eu tenha um expoente elevado a M no numerador e no denominador, pessoal, eu tenho uma base A elevada a um expoente N, ou seja, mesma base. Quando acontece isso, eu repito a base e subtraio os expoentes, certo? É o que a gente vai fazer aqui, ó. Vou apagar essa propriedade. E aí a gente vai aplicar a regra, né? Vou repetir. O 2 elevado a 64 menos 3. Logo, nossa resposta final vai ser 2 elevado a 64 menos 3, 60 e 1. E essa aqui, pessoal, é a nossa resposta. Alternativa C de casa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e até o próximo vídeo.